Lá vai São Francisco pelo caminho De pés descalços, tão pobrezinho Dormindo a noite junto ao moinho Bebendo a água do ribeirinho Lá vai São Francisco de pés no chão Levando nada no seu sorrão Dizendo ao vento, bom dia, amigo Dizendo ao fogo, saúde, irmão Lá vai São Francisco pelo caminho Levando ao colo, Jesus Cristina Fazendo festa pro menininho Contando história pros passarinhos Lá vai São Francisco de pés no chão Levando nada no seu sorrão Dizendo ao vento, bom dia, amigo Dizendo ao fogo, saúde, irmão Lá vai São Francisco pelo caminho De pés descalços, tão pobrezinho Dizendo ao vento, bom dia, amigo Dizendo ao moinho Bebendo a água do ribeirinho Lá vai São Francisco de pés no chão Levando nada no seu sorrão Dizendo ao vento, bom dia, amigo Dizendo ao fogo, saúde, irmão Lá vai São Francisco pelo caminho Dizendo ao vento, bom dia, amigo Dizendo ao vêno Dizendo ao vento, bom dia, amigo Dizendo ao vento, bom dia